Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E lembrando você de que nos assiste nesse momento, o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida sobre diversas áreas do direito, direito de família, direito do consumidor, direito do trabalho, empreendedorismo, direito imobiliário, mande a sua pergunta para nós, que a gente aqui responde. O nosso WhatsApp está na tela, que é o DVD 51-985-946-773. E também pode mandar por e-mail, também, no e-mail consumidorempauta.tv.com.br. E o nosso assunto de hoje é direito imobiliário. E quem está conosco aqui é o doutor Daniel Escalona, especialista no assunto e sabe tudo sobre direito imobiliário. Bondade sua, João. É sempre um prazer imenso estar aqui na TVE, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Quanto à especialização, o mérito é teu, não o meu. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta do dia já, que é do nosso telespectador Daniel, aqui da cidade de São Leopoldo, do Vale dos Sinos. Ele fala o seguinte, troquei meu apartamento através de uma permuta por outro apartamento, no bairro próximo à minha família. O construtor disse que eu tenho direito a uma vaga de garagem, porém não especificou isso no contrato. Está certo isso? Sendo que o apartamento que dê em permuta tem garagem. Então, errado não está, Daniel. Meu xará, um grande abraço. Errado não está. É uma questão de registro imobiliário. Quando o incorporador registra o empreendimento perante o álbum imobiliário, perante o cartório de registro imóveis, ele pode estabelecer como é que vai ser erguido esse empreendimento. E muitas vezes ele dispõe de espaços de estacionamento, mas ele no projeto não especifica, não individualiza essas vagas e, portanto, não abre uma matrícula específica para aquela unidade de estacionamento. Portanto, ele fica pertencendo àquele espaço, à área total do apartamento, sem uma matrícula individualizada, e ele regulamenta isso através da convenção do condomínio, isso o incorporador. Portanto, ele terá direito ao uso do estacionamento, vai ter lá a vaga delimitada na convenção, muitas vezes, mas não necessariamente ele precisa ter uma matrícula em separado da unidade habitacional. Então, errado não está. Mas o mais aconselhável é que essas unidades de estacionamento recebam uma matrícula individualizada com as suas frações ideais no terreno, no todo comum. Para quê? No momento em que ele for vender, isso fique muito claro para o comprador. Então, não é ilegal, mas é sempre um ponto desfavorável do ponto de vista comercial. Até muitos imóveis comerciais, hoje em dia, nem tem um box fixo, é por ordem de chegada e vai estacionando. Exatamente, nós temos hoje em dia os chamados subcondomínios, onde as vagas de estacionamento têm um regramento totalmente diferente, totalmente à parte das unidades habitacionais ou comerciais do empreendimento. Bom, lá no escritório que é assim, é um teste de memória, todo dia, onde é que eu deixei o carro? É um teste de memória. É verdade. Bom, temos aqui agora a pergunta de um telespectador anônimo, ele fala o seguinte, aluguei um prédio comercial com ar-condicionado instalado. Depois de seis meses de uso, os aparelhos deram um problema e tive que chamar um técnico para consertar. Perdi desconto ao proprietário e este não quis me dar. Disse que a manutenção dos aparelhos é comigo. Está certa essa posição do proprietário? Sou mesmo responsável pela manutenção do ar-condicionado durante a locação? Então, essa é uma pergunta bastante recorrente e ele é, sim, responsável pela manutenção. Agora, é preciso observar se quando ele recebeu este imóvel, esses ar-condicionados estavam funcionando perfeitamente. Então, é a responsabilidade do locatário manter as condições de uso e de habitabilidade do imóvel durante a locação, desde que, evidentemente, ele tenha recebido em boas condições. Portanto, o ar-condicionado, recomenda-se que pelo menos a cada seis meses ou uma vez por ano se faça uma limpeza, uma manutenção. E isso é feito, sim, pelo locatário. Essa responsabilidade é pelo locatário. Substituição do aparelho? Não, a substituição seria a responsabilidade do proprietário, mas a manutenção, sim, do inquilino. É importante fazer uma boa vistoria antes, né? Por isso a importância da vistoria ao início da locação. Muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o contrato e negligenciam na vistoria. É, deixa para depois, não olha. É, ou não quer assim dispor, muitas vezes, com a imobiliária ou com o locador, e não aponta os defeitos que o imóvel ou que os equipamentos possuem. Então é importante, como o João disse, a vistoria inicial ser bem feita. Bom, temos a pergunta da senhora Gladys, aqui de Porto Alegre. Há anos pedimos que o síndico leve para a votação a criação de um espaço para os pets possam correr e brincar sem guias. No condomínio onde eu moro havia este espaço, mas mês passado o síndico autorizou a instalação de uma loja de conveniências no local, uma espécie de mercadinho, aligando que seria um benefício para todos os moradores. Eu não concordo. Preferia que no local fosse criado um cachorródromo. A instalação desse mercadinho foi uma área comum, sem aprovação em assembleia. Cleia, tem alguma coisa que eu possa fazer para que esse comércio seja removido do local? Sim, tem sim. Veja, o síndico, compete ao síndico a administração e a representação do condomínio em juízo ou fora dele. Agora, o síndico não pode tudo, é importante entender que determinadas atribuições, determinados atos precisam ser precedidos da autorização da assembleia de condomínio. Por exemplo, a destinação de uma área condominial, que é uma área comum de todos os proprietários, ela não pode ser feita unilateralmente pelo síndico. E a escolha da utilização desse espaço deve ser deliberada em assembleia geral. Portanto, e ainda assim com a aprovação de dois terços das frações ideais. Portanto, essa iniciativa do síndico aí do seu prédio, ela está completamente fora do regramento. A solução, vocês devem convocar uma nova assembleia, e isso pode ser feito por qualquer condomínio, caso o síndico não o faça, mediante a assinatura de um quarto das frações ideais. 25% das frações ideais, qualquer condomínio pode convocar uma assembleia extraordinária. E aí deliberar sobre essa questão, a validade da manutenção ou não, aí o que a assembleia decidir vai prevalecer. Essa mudança de destinação é bem assim para mudar. É evidente que não, imagina o síndico deliberar, agora aqui não vai ser mais o playground, vai ser o cachorroódromo. Não pode, evidentemente que não pode, tem que ter a autorização da assembleia. Lá no prédio, lá onde tem o escritório, tem uma academia. E pensou-se em tirar a academia e aumentar a lancheria. Desistiram depois, tinha que ter um número muito grande de pessoas para votar para aprovar isso, porque é uma mudança bem relevante. Esses quóruns, eles estão todos previstos lá na lei 4.591, que é a lei dos condomínios, e lá estabelece o quórum necessário para cada uma dessas votações. No caso de destinação de área condominal, é bastante delicado. Bom, agora temos uma pergunta do nosso telespectador Leandro, da cidade de Nome Toque. Tem uma pequena propriedade rural, onde cultivo frutas. Ocorre que o meu vizinho planta soja em uma grande propriedade ao lado da minha, e para tanto ele utiliza defensivos agrícolas que afetam a minha plantação. Nos últimos dois anos tive grandes prejuízos por conta disso. Minha produção caiu muito em razão dos herbicidas utilizados por ele. As plantas secam e dão pouca produção. Ele pode fazer isso? O que eu posso fazer para não ter mais prejuízos que estou sofrendo? É o Leandro, de Nome Toque. Um grande abraço lá ao pessoal de Nome Toque. Leandro, esse é um problema também recorrente no meio rural. A má utilização da propriedade ou a utilização de defensivos e produtos agrícolas que não são permitidos. O que aconteceu contigo aparentemente é a chamada deriva, ou seja, aquela pulverização do herbicida em uma determinada lavoura, e o vento leva esse herbicida para o terreno lindeiro, para a propriedade lindeira. E aí prejudica, muitas vezes, como é o caso dele. Ele diz que é produtor de frutas e o vizinho é produtor de soja. Na soja é bastante comum a utilização de um produto 2,4D, que causa esse tipo de problema. Ele é muito benéfico para a soja e extremamente prejudicial para as frutas, para quem cultiva frutas. Então, o que acontece? A fruta seca, a produção diminui, a planta seca, e a produção consequentemente diminui. Então, esse é sim um problema bastante sério no meio rural. E você pode sim resolver isso chamando a Secretaria da Agricultura, que vai, através dos seus técnicos, elaborar um laudo técnico, onde vai apontar se houve a utilização de defensivo não permitido e se houve, de fato, a deriva, que é essa contaminação por esse produto, pela pulverização na propriedade lindeira. E de posse desse laudo, Leandro, o nosso telespectador, de posse desse laudo, Leandro, você pode buscar, sim, a indenização desse seu vizinho. Ou seja, os prejuízos que você sofreu em decorrência da deriva, você pode buscar na justiça essa reparação pela má utilização do produto. O nome toque que é uma das cidades que tem uma das maiores feiras agrícolas do país, que é a Expo Direto, né? Exatamente. E esse problema que o Leandro comenta, Galvão Bueno teve um problema semelhante, que ele cultiva uvas aqui no Estado, né? E ele fez uma... foi um dos grandes pessoas que trouxe esse tema à tona, aqui no Estado, especialmente, por conta dessa questão. Que muitas pessoas também que cultivam sódio usam defensivos não permitidos, muitas vezes. Exatamente. E veja, assim, nós temos também aqui na região de Cachoeira do Sul, produtores rurais que estão iniciando, né? Com muito sucesso, diga-se de passagem, a produção de azeitonas, né? Onde nós temos no Rio Grande do Sul um dos azeites mais premiados do Brasil e que tem sofrido também com esse tipo de problema, né? Então, previsão legal para o ressarcimento existe. O dano precisa, neste caso, ser comprovado, né? E aí, por isso, a importância da elaboração dos laudos técnicos pela Secretaria da Agricultura ou por um agrônomo devidamente registrado, enfim, né? Para que a gente possa comprovar a utilização do produto. O que causou aquele dano, né? Uma vez comprovado o dano e a má utilização, cabe, sim, a indenização, a reparação civil. Bom, a conversa está muito boa. Ótimos esclarecimentos que o doutor Daniel Escalona, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fiquem com a gente. Já, já voltamos. Bom, eu falei que era rapidinho e já estamos de volta aqui. Lembrando você de casa que se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito ou empreendedorismo, pode mandar a sua pergunta para nós, pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, o dd051-985-946-773. E também pode mandar a sua pergunta pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba, tve.com.br. O assunto de hoje, nós estamos falando sobre direito imobiliário, aqui com o nosso especialista, doutor Daniel Escalona. E já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é a senhora, o telespectador, o telespectador Guaraci, de Torres. Troquei uma casa onde morava, em Torres, por um apartamento na planta. O apartamento não foi entregue e não sei quando será. E o comprador quer a minha casa, mas não tenho aonde ir. Eu devo entregar a minha casa, mesmo não tendo recebido o apartamento? Então, aparentemente é o caso de permuta. Não se sabe aí pelo enunciado da nossa telespectador, se essa transação, ela disse que trocou, não disse que permutou. Aparentemente ela permutou com a construtora. Se ela permutou com a construtora, evidentemente que não. Se houve atraso na entrega, não deve entregar. Até porque ela não tem para onde ir. Ela mesmo diz que não tem para onde ir. Então, assim, ela deve buscar uma negociação, entender o que de fato está acontecendo nesse empreendimento. E pleitear, evidentemente, que só seja entregue a casa dela no momento em que ela receber as chaves do novo apartamento. São detalhes, João e telespectadores, que devem ser observados no momento da permuta. Muitas vezes se faz a permuta de um imóvel onde a gente habita, onde mora-se, e esquece-se desses pequenos detalhes. E muitas vezes a pessoa até pode arrumar complicações, porque se tiver previsão contratual de multa pela não entrega e não houver uma vinculação da entrega da unidade nova com a unidade que ela está residindo, ela pode ter problemas. Então, o importante é, nessas questões de permuta, buscar sempre a assessoria de um advogado, de um corretor de imóveis especializado, enfim, para que seja previsto no contrato esse tipo de situação, exatamente esse tipo de situação. Veja que ela tem a obrigação de entregar o imóvel no prazo, mas não se preocupou em ver se neste prazo, neste mesmo prazo, receberia o outro imóvel. É preciso entender esse contrato de permuta que foi feito. Mas, minha recomendação é, evidentemente, que ela não entregue, que ela busque uma negociação com a construtora. Eu acho importante, sim, que às vezes são negociações, eu vendo questões de imóveis, são geralmente, às vezes é o único patrimônio da pessoa ou é um patrimônio que representa bastante para aquela pessoa, são valores geralmente mais vultuosos. Então, a contratação de um profissional, um advogado, nesse caso, que já tem experiência, que já sabe quais são as cláusulas, os problemas que mais frequentes que acontecem, como, por exemplo, atraso na entrega do apartamento. É importantíssimo contratar um advogado para auxiliar, não é, doutor? Exatamente. Até porque, veja, a lei permite ao incorporador o atraso na entrega por um determinado período. Pequeno, mas permite. Agora, favorece a ela também, neste caso, é preciso entender o contrato que foi feito. Então, é interessante que busque um assessoramento antes de assinar. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo da cidade de Canoas, que pertinho. Ele fala o seguinte, aluguei uma casa num local bem tranquilo. Ocorre que, uns tempos para cá, meu vizinho abriu uma serralheria na casa dele, que fica ao lado e o meu sossego acabou. É barulho de serra o tempo todo, quando não é barulho de ferro caindo e motores funcionando. Minha paz acabou. Meu contrato está vencido. Devo entregar o imóvel ao proprietário. Meu vizinho diz que os incomodados que se retirem e que a casa é dele e faz o que quiser. O que eu posso fazer? Pobre dele, não é bem assim, não. Primeiro, é preciso observar o regramento municipal lá de Canoas, que estabelece os bairros aonde pode ou não atividade comercial, industrial no caso. Veja que é uma serralheria, quase uma indústria, uma mini-indústria. Isso é o chamado direito de vizinhança, que está sendo desrespeitado pelo morador. Ele me parece bastante, pelo vizinho, me parece bastante arrogante ao dizer que a propriedade é dele e faço aqui o que eu bem entender. Os incomodados que se retirem. Os incomodados que se retirem. Não é bem assim. Então, assim, você tem sim o seu direito a exercer, pode permanecer no imóvel, notifique esse vizinho, busque as autoridades municipais para saber se esse empreendimento, se essa empresa, a serralheria, tem licenciamento do município, se ela de fato está regular ou se é uma alvará de funcionamento, enfim. Licença ambiental, até. Muitas vezes até licença ambiental, dependendo da atividade. Então, assim, busque o assessoramento na prefeitura para ver a situação desse empreendimento. E notifique o seu vizinho. Ele pode, ainda que permitido a atividade, vamos supor que seja permitida a atividade no local, mas o barulho ele deve respeitar, os horários, os decibéis, enfim. Então, é importante ressaltar o teu direito de uso pacífico da propriedade. Está sendo abalado aí. Mas a chance desse imóvel estar irregular é bem grande, né? A chance desse empreendimento empresarial aí, né? Dessa serralheria estar operando de forma irregular, aparentemente é bem grande. Bom, estamos aqui agora a pergunta do Júnior da cidade de Cachoeirinha. Ele fala o seguinte, Comprei um apartamento de uma construtora. O imóvel foi entregue com vários defeitos. Esgoto entupido, torneiras que não funcionam, infiltrações dos apartamentos de cima, entre outros problemas. A construtora alega que a obra já foi entregue e que a responsabilidade é do condomínio. O síndico diz que é com a construtora. Não sei, só sei que estou no prejuízo e não sei o que fazer. A quem devo recorrer? Um empurra o problema para o outro. Podem me orientar? O que devo fazer para resolver essa situação? Então, primeiro é preciso entender há quanto tempo foi entregue o empreendimento. Se foi recente, aparentemente, pelo enunciado a entrega do imóvel é recente. E, neste caso, a responsabilidade pelos reparos deste tipo de problema que foi apresentado é, sim, da construtora por um determinado período. Então, a responsabilidade, em primeira mão, da construtora. Decorrido o prazo contratual legal de responsabilização, aí, sim, a manutenção passa a ser do condomínio. Mas, pelo que ele diz, aparentemente acabou de receber o imóvel, já apresentou todos esses problemas. A responsabilidade é, sim, da construtora. Tem previsão legal também para isso. Importante é fazer um laudo, não é? Sim, sem dúvida. Primeiro, notificar a construtora das irregularidades, conceder prazo para que ela proceda os reparos. E não é um prazo muito grande, não. São poucos dias. E, veja, esgoto entupido, o imóvel fica inutilizado, não pode ser usado, não é? Então, é jogo rápido, como a gente diz. Notifica a construtora e, logo em seguida, se não houver solução, busque o judiciário. Às vezes, esses imóveis são muito bonitos, fachadas muito bonitas, daí o esgoto não funciona, tem infiltração no teto, daí não adianta ser bonito e todo cheio de problema. Exatamente. Então, mas a responsabilidade, neste caso, sem dúvida, é do construtor. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Madeleine, de Porto Alegre. Tem uma pequena lancheria na zona sul de Porto Alegre e o meu aluguel está vencido, está em atraso. O proprietário quer que eu desocupe o prédio e deixe o ponto como está, que ele irá dar continuidade ao negócio. Porém, não quer me pagar nada. Diz que fica por conta dos aluguéis em atraso. Tenho muitos equipamentos que compreendam sacrifício para montar a lancheria. Ele pode fazer isso? Exigir que eu saia do prédio e ficar com as minhas coisas? São apenas três meses de aluguel atrasado. Eu quero pagar um a cada mês junto com o aluguel do mês, mas ele não quer aceitar. O que devo fazer? Quero continuar no imóvel, pois o negócio agora está dando certo. E nós temos o chamado abuso de direito, não é, João? Não, o proprietário não tem o direito de ficar com as pertences do inquilino neste caso. O proprietário tem direito a mover a ação de despejo, a exigir a desocupação do imóvel, a reparação do imóvel, recebê-lo no mesmo estado em que entregou. Ele tem esses direitos, mas ele não tem direito a apropriar-se dos bens do locatário. Veja que ela que montou uma pequena lancheria, que adquiriu os equipamentos com dificuldade e que agora terá de entregar porque está com três meses de aluguel atrasado. Não, não é obrigada, não. Pode sim, caso ele não aceite a tua condição, pode consignar os valores dos aluguéis em juízo e exigir a continuidade da locação. É importante, claro, que o aluguel esteja em dia, mas a proposta dela também me parece bastante razoável. Nós saímos aí há pouco tempo de uma pandemia, não se sabe qual é o período de atraso desses aluguéis, e aí teríamos que até avaliar isso, mas ela pode sim, se não tiver condições de pagar tudo de uma vez só, pagar um mês sim, um mês não, depositando essas quantias em juízo e aí vai discutir com o proprietário essa diferença. Ela não é obrigada a entregar os bens dela ao proprietário. E aí tem um abuso de direito porque ele deixa claro que pretende continuar a exploração do comércio que ela instalou ali no local. Isso não, isso não é permitido. Bom, doutor, acho que vou tentar a última perguntinha aqui, que estamos em um tempo curto, que é o Breno aqui da cidade de Tramandaí. Tem uma caminhonete de cachorro quente e há mais de 10 anos fica estacionado no mesmo local. Não tem autorização de ninguém. O imóvel onde se estaciona em frente foi vendido. E o novo proprietário não quer que eu continue explorando o negócio em frente da casa dele. Ele pode fazer isso? Tem que pedir autorização para o proprietário para esse tipo de atividade? Vivo disso, o que posso fazer? Não posso mudar de ponto, senão perco a clientela. Então, ele mesmo diz que não tem as autorizações. Esse comércio ambulante ou esse comércio de rua, ele precisa ser precedido de autorização municipal. Então, se ele não tem a autorização municipal, de fato, ele vai ter que remover o veículo dali. E o dono do imóvel, o novo proprietário, sabedor dessa irregularidade, ele vai fazer valer o direito dele, afinal de contas, ele não é obrigado a manter uma vaga na frente do imóvel dele destinada a um comércio ambulante. Salvo se o município assim o autorizar. Como ele diz que o município, que ele não tem licença nenhuma, deve primeiro buscar a prefeitura para regularizar a situação. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação hoje, como sempre, muito boa, excelentes esclarecimentos. E o nosso agradecimento ao pessoal de casa, pela audiência. Um grande abraço, até amanhã. E aí Tchau.